Bom dia, boa tarde, boa noite, meus ex. Como é que vocês estão? Bãos, plenos, radiantes, eu espero. Pra quem não me conhece, eu sou o Leandro e sejam muito bem-vindos ao canal LPRM3. Cara. Ah, mano, mas que merda, velho. Ó, ó. Ó. Pronto, overhap. Get back. Max. O que é isso? O que é isso? O que é isso?